Hello gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele e aqui no meu canal tem um vídeozinho um pouco de tudo, de beleza, de comprinhas e assim vai. O que tiver para mostrar aqui da minha vida, eu mostro aqui para vocês. Hoje eu resolvi gravar um vídeo de comprinhas de autocuidado, tá gente? Comprei algumas coisinhas, produtos para que a mulher gosta de comprar, né? De se cuidar. Uma coisa que eu gostaria de fazer, só que eu não, provavelmente acho que eu nunca vou gravar esse tipo de vídeo aqui, que é fazer as comprinhas e ir no local, na cosmético, na farmácia, na drogaria, fazer essas comprinhas diretamente nas lojas. Gente, para mim não compensa eu ir em loja comprar esses produtos, porque para mim é mil vezes mais barato eu comprar na internet. Dificilmente eu encontro um produto que eu goste em loja que o preço seja mais barato do que na internet, tá? Então todos os produtos que eu compro, a maioria deles eu compro pela internet, gente, porque a maioria das vezes o frete sai grátis, eu também não preciso ter que sair de casa, para mim é muito mais cômodo eu comprar pela internet. E a maioria dos produtos que eu vou mostrar aqui foram comprados pela internet, tá? Normalmente eu compro meus produtos pelo site da Amazon, tá? Eu tenho a conta do Amazon Prime, Prime, né? Então a maioria dos produtos lá eu não vou pagar frete. Então para mim compensa muito mais eu comprar por lá, tá? Porque os preços são muito bons. Tem alguns produtos aqui mesmo que eu vou mostrar para vocês que vale super a pena comprar na Amazon do que na loja. Gente, não tem nem comparação. Eu até fui ver esses produtos na loja para comparar com o preço da internet, não tem comparação. Com certeza eu ia ter que comprar pela internet mesmo, tá? Eu vou começar. É produtos de autocuidado, tá gente? Como eu falei, eu gosto muito de ver esse vídeo, esse tipo de vídeo das meninas indo nas farmácias, fazer suas comprinhas de autocuidado, né? Eu gosto bastante de ver esses vídeos, só que para mim não compensa, né? Para mim é melhor comprar pela internet mesmo. E eu vou mostrar aqui para vocês as comprinhas que eu fiz. Algumas foram de cosméticos da Avon, eu comprei algumas coisinhas da Avon, da Amazon e acho que da Demilus, tá? Na revista Amp da Demilus, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, vou começar com produtinhos. Esse daqui eu comprei no mercado, tá? Você compra ele no mercado, que eu acho barato no mercado, que é o meu sabonete favorito. Não é um favorito, é um dos meus favoritos, né? Que é esse da Dove aqui. Esse daqui é o... Deixa eu ver... Leite de coco e manteiga de cacau. Gente, esse daqui, ele tem essa... Ele é marrozinho aqui. Gente, que trem gostoso. Esse daqui eu já falei dele aqui nos vídeos já, porque o cheiro dele é muito gostoso, gente. É cheiro de algo de comer mesmo. Depois que eu descobri esse daqui... Ah, eu sempre tenho que comprar ele. Gente, é muito gostoso, muito supulento. Esse daqui, na verdade, eu comprei só o refil, tá? E coloquei aqui dentro. O refilzinho até joguei fora, mas é um produtinho assim que rende bastante, gente. Ele é bem grosso, sabe? Ele é bem cremoso. Ele é tão cremoso que o último que eu comprei dele tinha um restinho bem pouquinho no fundo e eu coloquei água. Gente, eu coloquei água, acho que eu usei umas quatro vezes ainda. E, tipo, não ficou aquela água rala, não, tá? É uma água grossinha mesmo, sabe? E faz muito espuma. Gente, ele é muito bom, ele é muito perfeito. Ele deixa a pele bem hidratada, não deixa aquela pele ressecada, sabe? Não, eu amo isso daqui, tá? É um produto assim que, depois que eu descobri, não fico sem ele, porque sou apaixonado pelo cheiro e pelo produto em si. Muito bom, tá? Minha unha faltando, gente. Minha unha caiu aqui, a unha postiça. E eu ia gravar o vídeo, eu não ia colocar, né? Mas caiu essa daqui, gente. Vai ficar aí a falta dessa unha aí, tá? Não ligue não. Então, um desses produtos disso aqui foi em mercado. Gente, algumas coisas eu vou lembrar o preço, outras não. Esse daqui, normalmente, eu pago no mercado entre 11 e 12 reais, tá? O refil dele, eu acho que foi oito e pouco, foi nove reais, tá? O refilzinho. O refil, inclusive, vem menos do que a quantidade do produto. Ele é de 250ml. No refil, se eu não me engano, acho que é 220ml que vem. Vem menos do que o tanto que vem da embalagem. Não entendi, não. Mas eu pago entre oito e nove reais no refil, tá bom? Aí, deixa eu ver. Outro produto aqui que eu comprei, eu vou pegando aleatoriamente aqui, vou falando de onde que, tá? Eu comprei dois olhozinhos desse daqui, ó. Comprei esses dois aqui na Amazon. Tava numa promoção de 10,93, gente. Cada, né? 10,93. Vocês acreditam nisso? Esse olho aqui, ele é em torno de 20, 25 reais, 30 reais. Em loja, vai variar bastante de preço aí nas lojas, tá? E aqui onde eu moro, eu não consigo achar em loja produtos da Lola. Muito difícil achar em alguma loja que usa produtos da Lola, não acho, tá? E aí, eu achei esse daqui lá na Amazon, na promoçãozinha, tá? Esse aqui é o Argan, ó, hein? Tava 10,98, eu comprei dois. Aí, um eu fiquei pra mim, que é esse aqui que já até usei. Gostei de usar ele como pré-poo, tá? Usei como pré-poo e usei ele também na finalização do cabelo. Um eu vou dar pra minha mãe, que é esse daqui que tá cheinho, tá? E esse daqui eu vou ficar pra mim. Ele tem um cheirinho de perfume masculino, de pós-barba, de produto masculino mesmo, tá? Ele não tem cheirinho feminino, não. Mas é um cheiro assim que não fica tanto tempo no cabelo, tá? Ele fica só umas 3, 4 horas no cabelo e logo em seguida some, tá? Mas ele é um produto muito bom. E eu tava doido atrás desses óleozinhos aqui, só que eles realmente são caros. São de 20 reais pra lá, tá? Você acha de vários preços. E por 10,93, gente, frete grátis, lógico que eu ia comprar, né? Adoro essas promoções que tem lá na Amazon. Sempre fico de olho. Aí lá da Amazon também eu comprei da Lola esse Danos Vorazes aqui, que é o condicionador. Tava doido atrás desse condicionador e como eu falei aqui na cidade, eu não acho dele nas lojas de cosméticos pra comprar. Esse aqui eu não vou lembrar o preço dele, mas eu vou deixar aqui, tá bom? Ele foi bem baratinho, eu acho que foi entre 20 e 23 reais. Comprei esse daqui com frete grátis também na Amazon. Muito bom, ele é uma aguinha, gente. Acho que a maioria das pessoas conhece, tem os produtos da Lola. E ele é uma aguinha, que eu acho interessante dele, que ele é o condicionador, só que ele é líquido, tá? Ele é liquidozinho. Aí você coloca na mão e emulsifica e ele vira tipo um cremezinho, você passa na mão. Então, gente, ele derrete o cabelo. Deixa o cabelo, sabe, com brilho. Gente, ó, perfeito esse aqui, gente, perfeito. Depois que eu descobri os produtos da Lola, eu fiquei viciada. Agora eu quero todos os que me interessam, né, os da Lola eu quero, tá? Aí eu comprei esse daqui lá na Amazon também. Na Amazon também eu comprei esse desse... Densidade, tá, gente? Esse daqui é o acidificante, tá bom? Eu comprei esse daqui também lá na Amazon e eu comprei ele... Não foi por acaso, eu comprei pra comprar. O que que acontece? Eu uso o Enem no meu cabelo. Já falei aqui em alguns vídeos. Só que eu tava usando, só que eu só passo na raiz. E o restante do cabelo, tipo, tava numa cor assim, meia avermelhada. E aí eu falei, não, vou passar a tinta na do corpo, que é compatível, né, com o Enem. Passei. Eu esperei, acho que duas, três, duas a três semanas após a última passada do Enem, né? A última aplicação do Enem. O que aconteceu? Meu cabelo quebrou, gente. Tive quebra, quebrou bastante meu cabelo, mas quebrou bastante mesmo. E como eu já disse aqui em alguns vídeos, meu cabelo é bem quebradiço, né? E ele deu uma quebra, assim, bem... Eu fiquei até assustada no dia, porque eu fui lavando meu cabelo e eu vi que o cabelo tava quebrando bastante. Eu poderia ter esperado um tempo maior, né, de pausa pra poder ter passado a tinta, né, né? Mas eu, com a minha ansiedade demais, fui lá e pintei. E deu quebra. E aí, o que que eu fiz? Comprei esse acidificante aqui, pra ajudar. No dia também da quebra, eu pedi a minha colega pra... Ela oferecer, na verdade, não pedi, né? Eu comentei com ela que eu tinha lavado o cabelo após a tinta e tinha quebrado bastante. Aí, ela tinha... Ela tem o uso obrigatório da trans e ela me ofereceu um pouquinho pra passar. Então, foi isso que eu fiz. No dia seguinte da quebra, ela me emprestou o trans, eu passei, né? Eu tenho um shampoo da trans aqui, passei e fiz o tratamento com o uso obrigatório. Na hora, assim, deu uma diminuição bastante da quebra. Diminuiu bastante mesmo, né? Mas, mesmo assim, eu falei, não vou comprar um produto específico, né? Porque, outra coisa, meu cabelo ficou bem poroso. Tipo... Tava poroso, gente. O cabelo tava bem poroso. E aí, eu fui procurar, né? Na internet, aí, um produto pra porosidade e achei esse daqui. Perfeito também. Contei uma história bem longa, né, gente? É pra vocês entenderem por que que eu comprei. Não comprei por acaso, velho. E aí, eu fui e usei ele. Fiz uma lavagem, né? A próxima lavagem que eu fiz depois do uso obrigatório, eu fui com ele. Gente, muito bom, gente. Valeu cada centavo. E não foi um produto caro, tá? Vou deixar o preço aqui pra vocês. Não foi um produto caro. E, realmente, eu usei ele junto com a... Com a máscara também que eu comprei na Amazon, tá? Gente, no dia que chegou, acho que chegou na terça-feira passada. Não, foi na quarta, foi na quinta. Na quarta... Quinta-feira passada. Hoje é segunda-feira. Mas no dia que chegou, logo eu já fui lavar meu cabelo. Porque é outra coisa também que eu gosto de comprar na Amazon. Gente, eu compro num dia, o produto chega no outro dia pra mim, tá? Eu comprei à noite o produto, esses produtos da Lola. E no dia seguinte, tava aqui em casa, não era nem de tarde, tá? Era, tipo, umas uma hora da tarde, os produtos chegaram pra mim. Venceu. Gente, é maravilhoso comprar da Amazon. Tô viciada. E aí, eu usei esses dois aqui. Gente, vocês precisam de ver como é que diminuiu a quebra imediatamente. Não tá quebrando mais em daltava. Porque antes eu puxava assim, vinha aqueles pedacinhos pequenininhos de cabelo. Não tá mais, tá? E eu tô com ele preso assim, porque eu gosto mesmo de ficar com o cabelo preso assim. Que tá calor, né? Mas foi um dos produtinhos assim que valeu a pena demais eu ter gastado dinheiro com ele. Gente, muito bom mesmo, viu? Vale cada centavo. E o cheirinho deles é um cheirinho assim, meio cítrico, sabe? Ah, é um cheirinho cítrico bem gostoso. E antes eu vou mandar pra vocês pra ver, mas ela é meio... Bem durinho, tá? Branquinho, ó. Bem durinho. Muito bom, gente. E eu usei só um pouquinho, ó. Isso aqui é de 230 gramas, tá? Mas é um produto assim que você não precisa usar muito, tá? Esse daqui, ele já fala que é pra você usar bastante, tá? Já que ele atrás fala que pode usar com vontade, tá? No cabelo. Aí, outra coisa também que eu comprei... Eu acho que da Amazon... Ah, outra coisa da Amazon também que eu comprei. Eu comprei esse kit aqui da Inoar, que é o Mais Amor, Menos Sódio, tá? Fonte de vitamina C, pra cabelos macios e com muito mais brilho. Comprei esse kitzinho aqui da Inoar, tá? Que é um kitzinho assim que deixa o meu cabelo super macio. Já testei ele, já usei uma vez, já. Deixa o cabelo super macio, super soltinho, super leve, limpinho, sabe? Bem hidratado, com brilho, bem perfeitinho esse kit aqui, tá? Imagina quanto que eu paguei nesse kitzinho aqui. Paguei R$31,98, gente. R$31,98 na promoção. Agora lá no site, eu acabei de olhar antes de começar a gravar esse vídeo, já tá R$61,00 e pouco, tá? Mas mesmo assim, você comprar um kit desse daqui por R$61,00... É, R$61,00 e pouco. E eu comprei esse aqui tudinho por R$31,98. Gente, vocês acreditam nisso? Olha só, o kit todinho. Shampoo, condicionador e máscara, tá? Eu gostei bastante, usei só uma vez, tá? E usei uma vez no cabelo da minha filha também. Não vem, tá? Parece que eu usei muito, mas é porque eu usei no cabelo da minha filha. E também não vem cheião aqui em cima, não, tá? E é um cheirinho assim, bem gostosinho, um cheirinho cremoso, sabe? Bem levezinho. O condicionador é branquinho também, grossinho, igual a máscara. E o shampoo, ele é meio peroladozinho, ó. Tá vendo? Meio branquinho, meio perolado. Muito gostosinho, a limpeza dele é muito boa. Não é uma limpeza agressiva. Gostei bastante de ter comprado e o preço, maravilhoso. Muito bom o preço. Hum, o cheirinho dele é muito bom. Hum, acho que da Amazon foi só. É, produto de mercado também que eu comprei. Eu tava atrás desse kitzinho aqui. Ah, não, esse aqui foi na Shopee, tá, gente? Esse aqui eu comprei na Shopee. O kit do shampoo e condicionador que eu tenho no TikTok. Que eu sei que ele tava falando maravilhas desse kitzinho aqui. E realmente, gente, é isso tudo que ele fala. Gente, eu esqueci o nome dele, mas eu vou colocar o nome dele bem aqui. Que ele tem, eu gosto de ver ele no TikTok, mas também ele tem vídeo aqui no YouTube. Ele tem canal no YouTube. E aí, ele tava falando muito bem dessa linha aqui. E eu fui lá e comprei. Gente, que trem maravilhoso. Só que o que acontece? Eu comprei esses dois aqui no... Ah, e na Shopee. Vou colocar o preço aqui também pra você ser agora. Não tô lembrada. Não tô lembrada. Mas foi na Shopee. Mas primeiro eu tinha comprado o quê? A máscara. Eu comprei... A máscara primeiro no mercado, tá, gente? Eu fui no mercado comprar umas coisinhas e vi a máscara. Eu fui olhar pra ver se tinha o shampoo e o condicionador lá. Não tinha. Só tinha o shampoo. E eu queria comprar os dois juntos. Aí eu falei, não. Vou olhar se tem a máscara. Aí tinha outros dois tipos de máscara lá. E eu peguei essa daqui também. Da... De nutrição. Um cheiro... Muito gostoso o cheiro dela, gente. Ai, muito bom. Cheiro de produto caro, sabe? Muito bom mesmo. E aí comprei ela por 20 reais, tá? Foi 20 reais essa aqui lá no mercado. No mercado onde eu costumo comprar minhas coisas aqui. Do dia a dia. E foi 20 reais no mercado. E aí eu tinha... Nesse período eu tinha comprado o shampoo e o condicionador na Shopee, tá? Esses dois aqui eu comprei na Shopee. Porque eu não tava achando o kitzinho dos dois. É... Na... Nos mercados que eu ia. Normalmente eu gosto de comprar esses três no mercado. Porque aqui não tem cosméticos. Mas é bem longe da minha casa. E o que tem mais perto são cosméticos. Ou são mercados. E aí eu fui e comprei esse kitzinho aqui. Na Shopee, Gocê Basante. Gente, valeu cada centavo esse aqui, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Zero defeito. Parecia que eu tinha feito um tratamento de produto de alta performance, sabe? Produto caro. E não, porque... Ó, a massa é 20 reais. E esse daqui, se eu não me engano, foi 35, tá? Valeu muito a pena, muito a pena mesmo. E eu gostei bastante. Esses daqui eu quase tudo já usei uma vez. E eu como lavo o cabelo direto, eu sempre tô usando. É... Produtos aqui que chegou esses dias, só que eu não usei ainda, tá, gente? É... Esses dois aqui, ó. É os cremes anti-travesseiros, tá? Delceve. Esse daqui é o de cachos. E esse aqui é o de ácido hialurônico, tá? É... Eu comprei esses dois aqui pra proteger, na verdade, na hora que for passar o ENE, Passar nas pontas, né? Pra não levar o ENE pras pontas. Comprei esses dois aqui pra proteger meu cabelo do ENE, tá? E também vou usar à noite, né? Eu vou testar eles à noite. Normalmente eu gosto de dormir com a touca de cetim ou com a touca Nero. Então eu não tenho esse atrito com o travesseiro, né? Que a proposta deles é proteger o cabelo do atrito do travesseiro, né? É... Mas eu vou testar eles assim, né? Que é a proposta deles. É... Como anti-atrito do travesseiro. E... Mas eu comprei, na verdade, mesmo. Foi pra proteger as pontas do ENE, tá bom? Aí eu comprei os dois aqui. Vou deixar o preço aqui que eu não lembro. Esses aqui eu comprei da Demilus, tá? Então eu vou colocar o preço que eu comprei na Demilus. Que é na revista UMP, tá? Eu vou colocar o preço que tá lá na revista, tá? Mas eu paguei com desconto porque eu sou revendedora. Eu acho que, pra falar a verdade, eu acho que não vale a pena comprar na revista UMP, tá? É... Por quê? Porque é mais caro. Na revista UMP é mais caro. Igual esses produtos aqui eu consegui comprar na Amazon. Tipo, mais barato, né? Eu compro lá porque eu tenho desconto. Agora, normalmente, eu não gosto de oferecer pra minhas clientes. Porque a maioria das minhas clientes também gosta de comprar pela internet. Então eu não vou ficar oferecendo um produto mais caro pra elas, né? O que acontece é que, às vezes, algumas compram. Porque não tem cartão de crédito pra poder fazer essas compras, né? Então, como elas não tem cartão de crédito, a opção é comprar. É de revista, no caso, né? Compram de mim, que eu deixo pra pagar pro próximo mês. Aí sai mais em conta pra elas do que se tivesse um cartão de crédito. Provavelmente elas não comprariam de mim, né? É... Produtinho na Avon também que eu peguei pra mim. Esse daqui eu tava... Eu tinha ele aqui. Já tinha um... Uma... Uma... E aí eu fui e resolvi pegar esse aqui pra mim. Esse daqui é o de reconstrução extrema, tá? O cheirinho dele é bem gostosinho. Gosto bastante do cheirinho desses olhos. Muito bom. É... Eu gosto bastante, gente. Eu sempre gosto de ter esses daqui. Eu tô usando, no momento, o liso... Pra cabelo desliso também, que é maravilhoso. Aí eu resolvi pegar esse aqui pra testar, tá? Só usei uma vez, então não tenho muito o que falar dele, não. Mas ele sela bem, tá? As pontinhas do cabelo. Gostei bastante. É... Também da revista Up. Esse daqui... Eles mandam direto na minha... Na minha caixinha da... Da revista Up. Sempre me mandam uma máscara. Mas não é de brinde. Que eu tava olhando lá. Veio na nota, tá? Então, não é brinde. Não vou colocar o preço dela aqui. Porque o preço da nota é um preço bem abaixo do que vale. Mas eu vou colocar o preço dela do que... É vendido na Amazon, tá? Aí eu coloco o preço aqui pra vocês verem. Essa daqui é a máscara da L'Oreal. Que é a... Revitaliste e Alurônico, tá? Máscara preenchedora. Gente, é... Eu tenho vontade de gravar aqui com vocês o vídeo de The Spa. Eu gosto bastante de fazer comigo aqui em casa. Eu mesma sozinha. Principalmente num período que minha filha tá pra escola. Que eu fico mais à vontade pra fazer as coisas. É... Os cachorros tão fazendo a festa ali fora, né? E aí eu tava pensando em gravar videozinho de The Spa, tá? Se eu gravar, gente, me ajuda, né? Assiste. Dá uns curtis aí. Comenta. Comenta aí se vocês gostam de videozinho de The Spa. Eu adoro ver. E por isso que eu tô querendo gravar também. Aí veio essa máscara. Aí também na revista Up. Eu peguei esse daqui, ó. Serve Reparação Total 5. 5, que é o Nova Fórmula. Eu já usei ele, gente, na formulação antiga. Tem muito tempo que eu não uso. E aí eu vi que esse aqui é Nova Fórmula. E aí eu resolvi testar. Que é o cremezinho de proteção térmica, né? Da... É o Seve. Esse aqui também é ele da revista Up, tá? Vou deixar o preciãozinho aqui. Tá na revista pra vocês verem. E... Tem muito... Tem uns dois anos, gente, que eu... O cheio é o mesmo. Mesmo o cheirinho. Tá? E... Eu resolvi comprar pra testar. Porque o outro eu gostava bastante. E esse daqui provavelmente eu vou gostar também. Ele é Reparação Instantânea. Celagem das pontas. Mais brilho. Macéis profunda. Toque deslizante. Desembaraço imediato. Dez vezes menos quebra. Antifreeze. Antimunidade. E proteção térmica. E eu comprei mais por conta da proteção térmica, né? Que às vezes eu gosto de secar meu cabelo. Porque a escova secadora. E eu gosto sempre de usar um protetor térmico, tá? E aí eu comprei essa daqui. Também comprei esse sabonete aqui. De vitamina C. Antioleosidade. Esse sabonete que tem um tempão que eu tava querendo ele. E aí eu... Como eu tinha outro sabonete aqui. E eu gosto bastante daquele da Renil. Não tava querendo comprar porque eu ainda tinha. Só que aí eu resolvi comprar dessa vez. Esse daqui de vitamina C. Que diz que ele rende muito. E é pra pele... É porque passou um passarinho aqui, gente. Eu me distraio fácil. E ele é pra pele oleosa, né? E como eu tô uma pele oleosa, eu resolvi pegar ele pra testar, tá? Ele é um produto em creme, tá? Ele é tipo um... É um sabonete em creme. Ele tá até fechado. Eu não cheguei a abrir ele ainda. Ó. Vou pegar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ele é um cremezinho, ó. E rende bastante, gente. Nem parece que é um sabonete, né? Dessa forma aqui. Não parece que é um sabonete. Mas ele é um sabonete. E dizem que ele rende bastante. Então eu resolvi testar. Tem o cheirinho dos produtos da... Da... L'Oreal. Garnier, sabe? Cheirinho cítrico. Cheirinho de vitamina C. Bem gostosozinho o cheiro. E aí também... Da revista Up também. Eu peguei esses... BB Cream, tá? É... Efeito mate. Esse daqui é o verdinho, gente. Que ele é pra pele oleosa, tá? E tem o outro que acho que é rosinha. Não sei. Que é pra pele normal, né? E aí eu peguei esse aqui na cor média. Que é o que eu até tô usando ele aqui na minha pele hoje. Eu usava ele também muito tempo atrás. Aí depois eu parei de usar. Não sei porquê. E aí eu resolvi comprar novamente pra usar no dia a dia, tá? Que ele tem proteção solar. Mas ele não é um protetor solar, né? Você tem que usar juntamente com o seu protetor solar. Mas eu gosto bastante dele. Ele tem... Deixa a pele bem uniforme mesmo. Bem bonitinho mesmo. O único defeito dele é que ele... Tipo... Se você encostar às vezes em alguém. E estiver com ele no rosto. Ele dá uma transferida, tá? Aí você é bom você selar com pó. Pra não dar essa transferida. E aí... Eu nem abri pra vocês verem, né? Ele é pequenininho, ó. Bem pequenininho. E eu gosto bastante dele, gente. Ele vem quantas ml? Deixa eu ver... 50 ml. Ou 30 ml, gente. Bem pequenininho, tá? Tamanho de uma base mesmo, tá? Mas eu gosto... Gostei bastante de voltar a usar ele. Gostei bastante pra pele. E minha pele não ficou oleosa. Minha pele é de fritar coxinha, né? Não deixou minha pele mais oleosa do que é. E eu senti que tá até controlando minha oleosidade. Não tá muito oleosa minha pele, não. Gostei. Também da... Revista Up. Eu peguei esse gloss aqui. Que é o gloss... É o gloss... My Bellini New Rock. Lift Gloss. Ele tem ácido hialurônico. E... Ah, não, gente. É ácido hialurônico, tá? Só tem ácido hialurônico mesmo aqui. E ele é nessa cor aqui. É o que eu tô usando hoje na minha boca. Bem bonitinho ele, né, gente? Ele tem tipo uns brilhozinhos. Acho que não vai dar pra vocês verem. Ele é assim, ó. Ó. Lindo. E aí eu faço o contorno com o lápisinho. Esse contorno aqui eu uso o lápis da Shen, tá, gente? O Shen Glam. E fica essa perfeição aqui, gente. Ele é perfeito. Olha que lindo. É... Tem outro também que eu comprei. Vamos pegar pra vocês verem. Da... Da Melu. Da Ruby Rose Melu. Esqueci de pegar. Que eu comprei também. Deixei na minha bolsa. E ele é bem bonitinho, assim. A embalagem dele é bem... Bem clean. Bem chique. E bem caro, gente. Bem caro. Vou colocar o preço dele aqui pra vocês. É... Ele é caro tanto na Revista Up. Quanto na Amazon também. Que eu tava vendo o preço dele ali. É bem carinho, tá? E ele é bem hidratante. Bem hidratante mesmo. Gosto bastante de que ele é bem hidratante. Muito... E, gente, ele é lindo. Tem outras cores também. Só que a que eu achei que ia combinar mais com o meu tom de pele. É esse daqui, tá? Muito lindo. Ele tem um fudinho bem leve de cor mesmo. Não pigmenta tanto a boca não, tá? Mas ele deixa a boca com um aspecto bem bonito, tá? E aí eu pedi esse daqui. Achei lindo. E eu vou pegar, gente, o da Melu pra vocês verem. É porque eu esqueci de pegar. Deixei na minha bolsa. Pera aí. Que eu vou pegar pra vocês verem. Voltei pra mostrar pra vocês também. Só comprei. Que eu fiz esse daqui também. Comprei essa semana. Que é esse gloss aqui da Melu. Que também é perfeito. Gente, eu quero um milhão desse daqui. Lindo, 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 lindo também. Esse aqui é na cor Pretzel. Pretzel. Tá? Deixa o nomezinho dele escrito aqui direitinho. E ele é bem... Bem nessa corzinha aqui. Ele tem cor, tá? Ele deixa a boca com uma corzinha bem leve. E ele tem cheirinho, gente, de melão. Ai, cheirinho gostoso de melão. Muito gostosinho. Ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é mais fininho do que o da Maybelin, tá? Ó, vou passar aqui pra vocês verem. Ele tem a corzinha no fundo. E esse aqui fica lindo na boca, gente. Tá vendo? Ele tem a corzinha. A única diferença, assim, que... Tipo, uma coisa que na hora me incomodou dele, nele... É que na hora que você passa, você sente que ele é um pouquinho pesado, sabe? Mas depois você se acostuma com ele na boca. Fica bem leve mesmo. Esse aqui não. Esse aqui, dentro da hora que você passa, você já sente ele bem levezinho na boca. Bem... Como se fosse um... Um olhezinho que você tinha... Você que passa na boca. Esse aqui, na hora, você já sente... Você sente um pouquinho de coma. Depois você se acostuma, tá? Gente, mas ele fica lindo na boca. Lindo, lindo, lindo. Tem outras cores. Mas a cor que eu mais gostei foi essa daqui, ó. A Pretzel, tá? Da Melu. E a embalagem dele é bem bonitinha, ó. Cheirinho de melão. Muito lindo, gente. Fica muito bonito na boca. Eu também... É um trem que eu... Desde o dia que eu comprei, não para de usar. Aí, outra coisa também que eu comprei esses dias também da Avon. É, gente... A minha caixa não chegou. Eu não mostrei pra vocês a abertura da caixa. Porque não tinha quase nada. E o que tinha foi o produto que eu peguei pra mim, tá? Porque eu tava querendo testar e eu peguei. Mas eu não... Não fiz a abertura de caixa. E no dia que chegou também, eu tava saindo. Tava indo viajar, então tava na correria. Eu falei, não vai dar pra gravar a abertura de caixa, não. Mas eu fiz pedido também. Mas eu fiz pedido, tá? E aí, nessa campanha, eu peguei esse daqui, ó. O Reversalist. Não, gente. O Renew de Protinol. Esse daqui é aquele que... Pra pele sensível, tá? Que ele acalma e trata a pele. Gente, ele é um creme tão levezinho. Que você passa no rosto e parece que você não passou nada. Muito bom. Ele é ótimo pra você passar antes a maquiagem, gente. Muito bom. Pra mim, que é a pele oleosa, ele não deixou minha pele oleosa. Deixou minha pele sequinha. E a proposta dele não é esse. Deixar a pele mate, tá? Mas deixou minha pele sequinha. E olha que gracinha essa embalagem. Gente, muito chique, né? Os produtos da... As embalagens da Renew é muito chique. E aí, eu comprei esse aqui pra testar. Vou deixar o precinho dele aí pra vocês também. Já tô usando bastante, tá? Viciadinha nele. Muito bom. E da... Bom, também eu peguei esse daqui, ó. O Reversalite do dia, tá? Porque eu já tinha... Eu tenho o do dia aqui na versão antiga. Esse daqui é na versão nova, tá? Ele tá aqui, ó. Versão nova, tá? Não tá não, gente. Escreto essa nova aqui, não. Que eu vi isso aqui. Eu pensei que era a versão nova. Mas esse daqui não é a versão... É a versão nova, tá? Ele veio diferente, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O vídeo é pra mostrar uma coisa, mas eu vou acabar mostrando outra, tá? Vou aproveitar que eu já tô gravando. Que eu tenho ele aqui, ó. Da versão antiga, ó. Esse aqui é a versão antiga. Esse. E esse aqui é a versão nova. A embalagem não mudou nada, tá vendo? Mesma embalagem, mesma coisa. Esse aqui... Mesma coisa. Esse aqui tá com um lado mais claro, mas acho que é por conta de... Do lote mesmo, tá? E esse aqui é o antigo. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Ele era um creme bem durinho. Ó, bem denso mesmo. E na minha pele ficava com a pele oleosa, tá, gente? Ficava super oleoso. Então, o que eu fazia? Eu usava ele à noite. Não dava pra eu usar ele de dia, porque ele deixava a minha pele muito oleosa. E aí eu fui e comprei esse aqui pra me testar. Pra mim ver como é que é, tá? E logo de cara ele é totalmente diferente. Vou tossir. Pera aí. Voltei. Tava tossindo, gente. E aí, gente, ele é bem clarinho, ó. Ele é um cremezinho, como se fosse um gelzinho, sabe? Um gel em creme. Bem levezinho. O cheirinho dele continua o mesmo. Não gosto muito desse cheirinho, não. Mas não me incomoda, mas é um cheiro que eu mais gosto, não. Tá? Mas ele é bem diferente, gente. Ele é bem levinho. Totalmente diferente da versão antiga. Eles arrasaram nessa nova formulação aqui. Gente, eu acho que se você ficar falando muito, a marca acaba te escutando. E acho que realmente escutou. Porque todo mundo que eu conhecia, ouvia vídeo, reclamava da textura desse daqui. Porque era uma textura muito pesada. Sendo que o da noite a textura é bem levezinho. O da noite eu só tenho um restinho. E esse daqui tava com aixão, porque eu não consegui usar. Porque deixava a minha pele muito oleosa. Já esse daqui, gente, totalmente diferente. Vou até gravar um Reels. É porque eu sou preguiçosa, gente. Ai, me procrastina demais. Mas é pra mim gravar um Reels mostrando a diferença, né? Da formulação antiga pra nova, tá? Mas eu vou gravar esse Reels pra vocês verem a diferença. Mas a diferença é nítida. Só de abrir embalagem você já vê. E também nessa campanha eu peguei o Love You Date Night, tá? Que é o Love You de lançamento aí pro Dia dos Namorados. E aí eu peguei ele. Como tava no precinho camarada lá pra revendedora, né? Eu fui e aproveitei e peguei ele também. Esse daqui, ó. E ele é um azul, né, gente? Um azul, acho. Mesmo embalagemzinho, mesmo jeitinho dos outros. E ele é, sim, um pouco mais forte do que os outros. Ele é mais noturno mesmo. Só de você sentir aqui, você sente que ele é mais noturno. Eu acho que ele tem ameixa negra, não sei. É uma fruta que... É cereja negra, gente. Ele tem a cereja negra com rosa da noite, tá? E ele é bem cheiroso mesmo. Bem gostoso, assim. Mais noturno mesmo. Dá pra usar dia a dia, tá? Mas eu acho que a cara dele, o cheiro que você... Quando você sente aqui, você sente que ele é um perfume mais noturno mesmo, tá? Mas ele não é aquele perfume super forte, sufocante, não. Ele até... Por ser um perfume noturno, eu acho que ele é até leve. Mas ele é bem gostoso. E eu fui pedir ele pra mim. Gente, em relação à Avon, eu não sei se eu vou continuar vendendo a Avon. Eu vou... Tô dando uma parada, realmente. Cada dia que passa, eu tô vendendo menos. E também não tô fazendo tanta questão de mostrar a revista, nem de divulgar pra minhas clientes. A Avon, como eu disse, eu tô... Fiquei chateada com a questão do... Já falei aqui em vários vídeos que eu ganhei. E a maleta de maquiagem da Avon... Eu ganhei uma maleta, essa maleta nova deles aí. Recheada de... De produtos da Avon. Só que essa maleta nunca chegou pra mim. Eles nunca me enviaram. Nunca entraram em contato comigo pra falar sobre. É... E aí eu fui falar com o meu gerente. Ele tá tentando ver se consegue resolver. Eu liguei lá várias vezes na Avon. Eles disseram que eu não ganhei. Que essa live não aconteceu. Ainda bem que a live tá aí no YouTube, né, gente? A live tá lá no YouTube. Foi uma live do dia 1º de março. Uma live de inauguração dos produtos. Inauguração. Né? Bem da inauguração que fala, né? É a live do dia das mães, né? É... E aí nessa live eles sortearam 5 maletas. E eu fui uma das ganhadoras da maleta. Uma live que tinha mais de 7 mil pessoas assistindo. E aí eu ligo lá. Eles vêm me falar que não teve essa live. Que não teve esse sorteio. Que eu não ganhei. É... Eu tô tentando resolver com o meu gerente. Ver se ele consegue. Se não, eu vou abrir uma reclamação. No gov.com. E no Reclame Aqui. Onde ele puder reclamar, eu vou reclamar. Tá, gente? Porque eu ganhei. E é maior paia, né? Eu fiquei super ansiosa, gente. Esperando a maleta. A maleta nunca chegava. Nunca. Até hoje não chegou. E ele nunca falou nada comigo. E aí eu comecei a achar estranho. Eu fui falar com o meu gerente. Ele também não tava por fora. Não sabia de nada. Não conseguiu resolver nada. Tá tentando resolver agora. Vamos ver. Eu tinha que desabafar aqui, gente. Porque realmente. Fiquei bem chateada com a Avon. E aí eu tô sinceramente pensando em parar de vender. Uma coisa que eu consegui resolver lá também. Foi a questão dos meus pontos do MMA. Que eu tinha pegado alguns produtos. E eles não me entregaram. Liguei lá. Eu consegui reaver meus pontos, tá? Pelo menos isso. Mas a questão da maleta. Eles não resolveram ainda. Mas eu tô tentando resolver. Tinha que desabafar aqui. Porque eu tô chateada, gente. Fiquei chateada com a Avon. E por último, gente. Eu comprei esse tantão aqui de algodão. Eu amo comprar esse algodão aqui, gente. Que eles vêm bastante. Esse daqui é da Tops. Tops. Tops Baby, tá? Esse algodãozinho aqui eu uso... Comecei a usar ele, gente. Na verdade, eu usava aquele em disco, né? E aí eu tenho uma colega minha que ela usa esse daqui pra limpar o bumbum do neném dela, né? Aí ela nunca usou lenço umedecido nele. Ela sempre usou algodãozinhos assim. Quadradinhos, né? Pra limpar ele. E aí eu vi ela usando e falei... Gente, se eu vou comprar ele, desce aí pra mim e pra minha pele. Porque você pode abrir ele... Tá fechadinho aqui. Você abre ele, dá pra você usar duas vezes, né? Então o pagode desse daqui dá pra você usar por vários dias. E aí eu comprei esse aqui. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$8,90, tá, gente? Foi R$8,90 no mercado também. Esse aqui eu compro sempre no mercado. Quando eu gosto de fazer compra na tacada, lá tem desse. Eu gosto de comprar lá. E esse aqui é um produto assim que... Acho que é a segunda vez que eu compro, tá? Dele. E eu gosto bastante porque eu consigo abrir ele e usar ele duas vezes. Só tem uma coisinha nele que incomoda. Às vezes, se você não tomar cuidado, não sei se vai dar pra vocês verem. Ó. Ele tem essas bordinhas aqui, ó. E essa bordinha aqui é dura. Se você não tiver cuidado, a hora que você vai passar perto do aro do olho, dá uma arranhada. Então, é um negócio que me incomoda dele. É isso. Então, você tem que tomar cuidado. Porque essa bordinha aqui, se encostar nessa área aqui, dá uma arranhadinha, tá? Machuca, dói, tá? E essas foram as minhas comprinhas de autocuidado desse mês. Foi tudo realmente esse mês que eu comprei. Tudo que eu comprei aqui, gente, eu sempre procuro promoção pra comprar. Eu não saio comprando nada assim. Eu quero e vou lá e compro. Eu sempre espero promoção. Igual esse produto da OX mesmo, de nutrição. Tinha um tempo que eu tava querendo ele. Ele tava procurando o melhor preço. Eu fico procurando o melhor preço. Outra coisa assim, os produtos da Lola mesmo. Eu vi que era bom, só que eu fiquei procurando o melhor preço, tá? Eu pesquisei antes de comprar. E aí eu vi que realmente na Amazon era o melhor preço que tinha. Eu não tinha comparado. Gente, o melhor lugar pra você comprar os produtos da Lola, sem dúvidas, é na Amazon, tá? Sem dúvidas nenhuma, tá? Tem certas coisas que na Amazon não vale a pena comprar, porque tem produtos lá. Um produto que eu tô querendo comprar, doida pra comprar, que é a máscara de Delceve Reparação Total 5. Lá custa, acho que R$16,90, se eu não me engano. Só que eu tenho que comprar duas pra poder... Eles não mandam só uma. Só mandam de duas, então pra mim não vale a pena, né? Então eu tô esperando uma promoção aí pra eu poder comprar essa máscara também. Porque eu tô doida pra testar ela, porque eu já usei ela muito tempo atrás. E hoje em dia eu tô doida pra comprar ela, porque também... Esse mesmo cabeleiro que falou sobre a linha OX, Ox. Falou que é muito boa e ele disse também que essa máscara é muito boa. Então eu tô tentando comprar ela, só que tô esperando um preço bom. E ainda não achei, tá? Mas assim que eu achava eu vou comprar. Então eu não saia comprando tudo feito uma louca, não, tá? Porque o que já aconteceu da me endividar, comprando tudo que eu via. E aí estourava o limite do cartão e depois eu chorava pra pagar. Pagava, mas pagava também chorando, né? Porque tinha que pagar. Mas eu gosto bastante de comprar. Eu sou uma pessoa consumista, gente. Sou uma pessoa consumista, realmente. Quero mudar isso, mas eu também não saio comprando igual a louca, tá? Gosto muito de produtos de beleza. Gosto muito de produtos de cabelo, de maquiagem. Mas a gente tem que ter consciência também, né? Vamos sair comprando tudo que a gente vê. E depois a gente, ó... É, gente. Já aconteceu comigo, né? Por isso que eu tô falando. Então, gente, foi essas minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Meus vídeos, normalmente, são bem demorados, né? Mas é porque eu converso muito, gente. Eu gosto bastante de gravar vídeo porque eu gosto de ficar conversando, tendo alguém pra me conversar, né? Mas espero que tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir e de se inscrever no meu canal. Você que ainda não é inscrito, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.